Fisicamente, elas são quase idênticas, não é mesmo? É o que dizem. São como duas gotas de água. Eram três. Gotas de água. Sonhei de novo que me via refletida nesses espelhos. Sou toda era menina, mas pra onde eu olhava era sempre o mesmo. Eu tinha três rostos idênticos. Laços de amor. Em breve, o TLN. Todas as suas emoções.